5 minutos que entra a fritura E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, velho! Vino Vireasa! Vino Vireasa! Atenção! Vino Vireasa! Vino Vireasa! E para nós nosso Para se marcar Não tem o time da Nikulaim E para o romani mori do aram E para o romano morido Para o romano morido Para o romano morido Não tem o time da Para se marcar o romano morido E para o romano morido Legenda Adriana Zanotto Viva! Sols! Ós! Sim, eu mei tá te falando em amanhã É, ué, ué, ué Iam, uite-a te falando em amanhã Frumos eu găbirásnão A inima-não Camulmô, castrosânão A inima-não simtos e tu tragoque Hai de na 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 Parane de ilô Hai de ta na na Se no rôme Hai, 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 hai Hai, 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 hai